Fala aí pessoal, eu sou o Iago, tenho 27 anos. Fala pessoal, eu sou o Dufino, eu sou o Marzi, tenho 21 anos. E nós viemos aqui pra contar um pouquinho dos nossos projetos, sobre o nosso grupo, como surgiu tudo direitinho, pra vocês conhecerem. É isso, nós somos o Grupo Orfeus. Bom, como a gente se conheceu? Eu e o Marzi, a gente tem um amigo em comum, que é o Fábio, Fábio Coco. Inclusive um artista independente também, incrível, awesome. É, eu conheci ele quando eu morei aqui no Leme, aqui em Copacabana. E ele veio, me ouviu cantar, né, lá em casa. E acabou surgindo essa ideia, ele falou, amigo, por que a gente não faz um grupo? Eu tenho um amigo meu também que canta e tal, não sei o que. Eu falei, ah, chama o seu amigo, vamos fazer um teste, né, vamos ver como é que é. E era essa coisa aqui, era o Marzi. Como começou, Fio, né, antes de tudo, como o Iago havia dito, tá, nós éramos amigos só, na verdade eu era amigo do Fábio, e ele era amigo do Fábio, nós tínhamos o Fábio em comum, e o Fábio fez a ponte entre a gente, né. Ok. A princípio, Orfeus, seria um... Não existia. É, não existia um arrisco. Seria um arrisco de um feat de nós três. O Iago não tinha começado a carreira como cantor, né, porém eu já era cantor independente, e o Fábio também era independente. Foi assim que a gente se conheceu no mundo musical. E aí a gente disse pro Iago, Iago, por que não você virar cantor, e nós três fazermos um feat, como se fosse um grupo, né, e se fosse amor, que foi a música inicial. É, a gente, eu recebi essa música, como eu disse, o Fábio mandou pra mim, né, pra cantar, pra ouvir direitinho, e aí a gente ia trabalhar nela só, era só isso, era lançar uma música e acabou. Não ia ter nada além, adiante. Porém, a gente foi se empolgando, né, no desenrolar disso tudo. A gente não tinha nem nome, não existia Orfeu, não existia nada. E aí, ah, não, vamos tentar fazer um projeto, então, de um grupo, assim, e até se chamava, o nome do grupo era As Nossas Iniciais, era F, Y, M, Fim. Só que a gente achou que esse nome ia trazer muito um trocadilho. É, tipo assim, nossa, Fim, como se tivesse... Mal começou já o fim. Tipo isso, ia ter muito mesmo desse tipo. É, e aí a gente foi pensando depois, passou, aí veio pelo lado da mitologia grega e tal. Sim. Fábio trouxe, é, filho de Atena, né? Filho de Atena. Que era péssimo. E aí, a gente foi trabalhando isso, a gente foi trabalhando isso, desenvolvendo. E aí eu lembrei da história de Orfeu, né? Orfeu, pra quem não conhece o mito, ele é filho de Apolo e de uma musa, né? E ele tem o dom do canto, ele ganha uma lira do pai dele, Apolo, que é deus da música também. E ele canta, ele é conhecido por cantar muito bem, ao ponto de não só as pessoas e os animais pararem pra assistir, mas, tipo, ele conseguia fazer o rio parar pra assistir ele, na mitologia fala. Sim. Tipo, as árvores pararam, tudo, tudo parava pra ouvir ele cantar e tocar a lira dele. Como é ser um artista independente hoje em dia? Então, o artista independente, basicamente, é aquele artista que só tem ajuda de si mesmo, né? Que começa do zero, que tira investimento do seu bolso, que conta com um amigo, com os amigos, né? Na maioria das vezes. E não tem uma gravadora, não tem um selo, não tem um... Não tem uma equipe com o trás. A maioria, apoia, direito. A maioria das vezes, na verdade. Porque quando você... Eu, por exemplo, né? Não tive apoio nenhum, né? Quando você fala assim, quero ser artista, você é muito criticado porque falou que não vai dar futuro, falou que você, às vezes, nem tem potencial, que foi o meu caso, sabe pra mim que eu não tinha potencial, que eu não cantava, enfim. E é muito difícil. Já começa com uma pressão psicológica absurda de você achar e não começar a acreditar em si mesmo. Mas aí, quando a gente ama, né? A gente começa a desenvolver o lado artístico, né? Começa difícil. Eu comecei muito... Assim, quando eu comecei a minha carreira artística, eu tinha que arrumar dinheiro e investir na minha música, né? Ir na gravadora. Era uma gravadora independente também. Era profissional, mas não profissional nível Sony, por exemplo, entendeu? Era uma produção ok, por um valor ok, e era o que eu podia pagar. E assim que funciona. A gente não tem apoio nenhum da família. A gente tem apoio dos amigos, mas não é a mesma coisa que um fã, porque o fã, ele tá ali querendo divulgar o seu trabalho o tempo todo. O amigo, ele vai falar, legal, apoio você, muito maneiro, você tem potencial sim, mas não é o suficiente. Então, a gente tem que estar o tempo todo metendo a cara e trabalhando muito, 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 muitos trabalhos pra poder conseguir chegar em algum lugar, entendeu? Então, como é ser um artista gay assumido? A indústria é bem homofóbica, né? Bem, não, extremamente homofóbica. Acho que o próprio público LGBT não consome, principalmente quando se trata de homem pop, entendeu? Deveria ser o suporte, né? De uma pessoa que tá iniciando uma carreira, sendo um artista assumido gay, deveria ser a comunidade gay, e não é, de fato. É muito mais fácil a comunidade LGBT consumir as divas pop, né, mulheres, do que homens, entendeu? Inclusive criticam o artista gay assumido, ao invés de apoiar, né, e usar como representação. Eles vão lá, ah, não gostei disso aqui não, é um gay, é muito não sei o que, e aí criticam. E, gente, isso é bem complicado. Se o Brasil tá preparado pra receber dois homens gays num palco sem uma peruca, sem salto, sem nada, eles vão ter que se preparar, porque vai ser mais de dois no palco, tá? Ok, com dançarinos, é que é? Mas, então, eu acho que isso é um processo. Assim como aceitar drag queens nos palcos hoje em dia, foi um processo, a Pabllo começou lá atrás, com um ritmo que era totalmente diferente, acho que o ritmo drag, antigamente, que a gente pega como referência em RuPaul, drags mais antigas, eram uma coisa mais vogue, voltada mais pro próprio público, e a Pabllo, ela veio com esse ritmo brega, né, que era muito famoso lá na região nordeste do Brasil, ela pegou e fez paródias, né, fez paródias de músicas em inglês, né, com a letra dela, né, e trazendo esse brega dela, pra tentar atingir esse público, que creio eu que foi essa estratégia, e funcionou, né, veio atingindo cada vez mais o público, mas pra mim, quem quebrou mesmo essa barreira, foi a Glória, né, quando ela lançou algo que vai além, acho que da arte drag, a Glória, ela tá além. mistura rap, mistura funk, mistura pop, mistura R&B, é um par de estilos musicais, na qual, uma pessoa, você vê um gay fazendo isso? Não, até porque parte muito preconceito, por exemplo, do rap, você só enxerga um homem fazendo rap, até mulheres lá fora ou aqui, também, que fazem rap, são muito criticadas, tá, mas agora um gay, amor, um gay é pedir pra tomar porrada, fazendo rap, e ela quebrou essa barreira. Inicialmente, agora a gente só tem, é, a música lançada, a música, a música se fosse amor, né, o nosso primeiro single, temos mais dois singles a caminho aí, já, tá, mas a gente pretende lançar um clipe também pra música, é, se fosse amor, mas como a gente já havia dito, nós somos artistas independentes, então não é tão fácil investir numa carreira, a gente tem uma vida pessoal, e tem que investir em várias coisas, tudo, casa, enfim, o sustento, vida, então a gente tá tentando, né, aí, produzir um clipe de qualidade, logicamente, porque a música é boa, né, e ela merece, e ouçam, por favor, a gente tem todos os canais, e vamos ver, além do clipe, além de toda essa produção que a gente quer ter, porque a gente acha que a música quer, a música pede isso, pede um clipe muito foda mesmo, a gente tá produzindo um EP com outros dois singles também, que tão vindo aí, que são muito bons também, que vão vir pra quebrar, deixa eu dizer que é melhor, é, eu acho que melhores do que Se Você Amor ainda tem, tão vindo aí, um superando o outro, esse é o objetivo também, então vocês podem encontrar a gente em todas as plataformas digitais, porque a gente é, somos filhos da Madonna, lógico, mas enfim, nós estamos em todas as plataformas digitais, se você pesquisa lá, Orfeus, se for Samor, vocês acham a gente no Dizel, Spotify, Apple Music, as principais plataformas, e segue a gente também no Instagram, é Orfeus.us, tá, só vocês seguirem lá, a gente também tá postando alguns covers bem legais, podem botar crítica, a gente sabe que todo mundo gosta de criticar, então vai lá, dá uma crítica construtiva, tá, dá uma crítica construtiva, é, sugere músicas pra gente também, e é isso. Pois era só ilusão, não foi paixão, foi de surpresa, acreditei em você, que prometeu cuidar de mim, se fosse amor, você não iria me machucar como me machucou, se fosse amor, você cuidava de mim, mas meu coração quebrou, se fosse amor, se fosse amor, você cuidava de mim, se fosse amor, se fosse amor, você cuidava de mim, é isso. É isso.